E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou... De hoje, não. Na verdade, eu decidi aqui que eu vou gravar um vlog, né, desse final de semana, assim, prolongado, né, dos dias aqui... Hoje é 24? Do dia 24 até o dia 27, mais ou menos, e fazer um compilado aqui dos meus dias, como é que vai ser, tá bom? Eu espero que você goste e continue aí pra acompanhar algumas coisas que a gente vai fazer por aqui. É o seguinte, minha família não tem muito costume de comemorar o Natal, assim, fazer ceia, essas coisas, e, assim, o máximo que, quando eu era criança, era meu pai fazer um churrasco durante o dia pra gente, e esse ano também a gente não vai ter nada, assim, né? Só que aí, aniversário da minha mãe, no dia 27, né, eu quero ver se dá pra eu fazer um bolinho, mas eu não sei se eu vou fazer, né, eu ainda não me decidi se eu vou fazer esse bolinho pra ela ou não, e, assim, vão ser poucas coisas, na verdade, eu vou fazer aqui agora, é um panetone, é o que tem a receita aí no canal. A imagem do vídeo é muito ruim, mas a receita é boa, né, então eu vou ali tentar fazer de novo, porque eu tenho esse problema. Eu faço uma coisa uma vez, sai maravilhosamente bem, boa. Aí, na segunda vez, às vezes eu me complico, tem hora que não sai muito bem, entendeu? Mas eu tenho fé que vai dar certo, eu acho que tem que pensar positivo. Toda vez que eu começo a fazer alguma coisa aqui que eu penso que não vai dar certo, aí que não dá certo mesmo, né? Então eu vou ali fazer esse chocotone, porque eu quero dar de presente pra minha avó e pra minha mãe também, porque ela não comeu, minha mãe é apaixonada em panetone e chocotone, é com ela mesmo, né? Então eu vou ali fazer pra poder dar pra ela, e eu espero que dê certo isso aí. Aproveitando pra mostrar aqui o carrinho que a gente comprou, ele coleciona esses carrinhos, ó. Olha que coisinha mais bonitinha. Esse aqui eu sou fã dele, tá todo sujinho de lama. Coisa mais bonitinha. Ah, e pro panetone, o que acontece? Eu tenho duas forminhas aqui em casa, da vez que eu gravei a receita ainda, né? Uma forminha mais ruimzinha e tal, porque eu não tava achando pra comprar aqui na minha cidade. Aí eu falei, agora eu queria fazer o negócio, né? E eu vou botar até duas. Aí eu comprei uma forma, deixa eu pegar aqui. Aí que não tava falando, eu comprei essas forminhas aqui, ó. Ela é bem baixinha, ela é essa aqui, ó, mais ou menos, que tá o meu dedo. Ela é baixa, e aqui fala que é forma de... forma italiana. E aí eu vou tentar fazer o panetone aqui. Claro que vai ficar mais baixinho, né? Vai ficar tipo um pãozinho, na verdade, porque não tem muito pra onde ele subir, né? Então... Então eu vou tentar fazer nessa daqui. O que der nas outras duas, vou fazer nas outras duas. Mas o que não der aí, eu vou colocar nessa forma aqui, italiana. Vamos ver o que vai virar esse chocotone. Já tô aqui assistindo até meu vídeo. Já sei, viu? Porque eu sou muito ruim de memória. Às vezes eu até olho a receita ali, mas... Tipo assim, eu tenho que estar sempre vendo, porque eu não consigo decorar. Até decoro, porque não é que eu tô fazendo, eu lembro, mas eu prefiro ver. Enquanto a esponja já tá descansando ali, aí eu vou aproveitar e vou lá ver a grama. A gente tá colocando grama aqui num pedaço aqui de casa. E assim, nossa, eu tô tão feliz que colocou isso ali, porque é um plano nosso já de muito tempo, né? De colocar e aí pegou os cachorros, os cachorros acabam com tudo. Aí agora a gente conseguiu, né? A gente conseguiu, a gente decidiu tirar assim, né? Falar, não, agora vamos fazer isso. Aí a gente fechou ali os cachorros, cercou, colocou isso aqui pro fundo do quintal e o André tá começando a colocar a grama do cantinho e a gente vai fazendo aos poucos. Vou mostrar ali como é que ficou o cantinho dos cachorros, né? Que tá faltando algumas coisas, faltando casinha ainda e a grama que ele tá colocando lá. Olha lá como é que tá ficando. Já desde... O que é? Segunda-feira, né, amor? Desde segunda-feira que... Olha os tetão. Desde segunda-feira que o André já começou a comprar os tapetes, aí foi lá, comprou um pouquinho, achou que ia dar, comprou o quê? Sete metros, foi André? Comprou sete metros, achou que ia dar, toda a leg, né, vai dar. Aí a pessoa falou que não, não, faltou mais, aí foi lá e comprou mais, o quê, né? Mais três? É, mais quatro. É, mais quatro. Aí quando foi hoje, ele já chegou lá no meu serviço falando pra mim, não, já fui lá e comprei mais dois metros de grama. Ai, Jesus amado. Mas é bom, né, assim, porque isso aqui é uma coisa que nós sempre quisemos fazer e por conta dos cachorros não tinha jeito, né? Não rolar muito. Olha lá, tanto que ficou bonitinho. Compramos até uma mangueira, porque a gente tinha uma e os abençoados comeu a mangueira. Na verdade, os abençoados não, que nessa época não tinha os outros, era, foi os eu mesmo que comeu ela. E... É isso aí, André. André mais do que eu, ele queria essa grama ainda, mais do que eu ainda. Agora tá faltando só uns retoquezinhos aqui, ó. Aí a gente vai fazer primeiro esse canto e depois a gente vem aqui pra esse e consequentemente lá pro fundo do cachorro. Vou mostrar aqui como é que ficou o portãozinho dos cachorros, né? Tem umas roupas ali no arame, mas é desconsiderado. Aqui, ó. A gente fez esse daqui pra poder abrir, né? E colocou esse. Aí a gente tá esperando daqui uns dias que o rapaz que vai fazer tá viajando. E aí eu vou fazer aqui um... Vai subir pra ficar da altura aqui do chão, ó. Que é bem alto. Pra esse portãozinho aqui ficar da altura desse outro. Aí vai encaixar umas dobradinhas. Essa aqui vai abrir, né? E esse fica aqui, ó. Meus filhos. Essa aqui é a amorinha. É minha amora, essa mochinha. É a amora? É a amora? Essa amora? Essa aqui é a amora. A branca. Ai, ai, ai. Tá comendo a minha amora. Essa aqui, ó. Aí ela é mãe desse aqui, ó. Que é o Torzinho. E esse aqui é o Zezéu, meu filhão mais velho. O meu bebê. Não é Zezéu? Ele é mimado, gente. Se ficar mimando mais os outros do que ele, ele fica triste e faz um mostrão, meu nome, né, Zezéu? Mas o Torzinho é filho dele, não. Na verdade, a gente pegou e quando a amora entrou no seu a primeira vez, aí eu levei ela pra minha sogra pra ela poder não pegar a cria, né? Ou então os outros vão machucar ela porque ela era muito pequenininha. E aí ela fugiu, a Benedita. E o André achou ela rodeada assim de uma penca de cachorro. Mas nós achava que não tinha nada, né? Não aconteceu nada, não. Vamos pensar positivo. Depois de um tempo veio o Torzinho, veio o outro, mas o outro não aguentou e morreu, né? Bom dia, gente. E aí, tudo bem? Hoje já é dia 25, né? Natal. E aí ontem o panetone ficou pronto. Menina, eu... Sério mesmo, esse trem tem que fazer com o tempo porque o trem demora. Ficou pronto... Sei lá, oito e meia mais ou menos? Foi, oito e meia. Aí eu tinha que ir lá para a sogra da minha mãe que eles iam fazer uma comida lá. Aí eu fiz, só te dei e fui, né? Aí agora eu vou fazer aqui um brigadeiro para eu rechear que eu quero levar lá para a minha avó. Olha que o jeito que ficou, ó. Pera aí. Deixa eu virar aqui. É igual eu estava falando, ó. Esse aqui da forma italiana eu gostei, menino. Baixinho desse jeito. Achei legal. Gostei. Só para rechear que vai ser meio ruim, mas eu boto só por cima, só uma coberturazinha, né? Aí tinha essas duas aqui, né? Aí eu vou fazer um para a minha mãe. Ui! Pera lá. Agora eu vou até cair na mão. Vou fazer um para a minha mãe, um para a minha avó. Cara, pensa num brigadeiro. Assim, sempre que eu faço brigadeiro fica bom, ó. Mas esse aqui parece que ele ficou mais ainda. Essa corinha do lixo aparecendo ali. Protagonizando. Pera lá. Ah, não é. Realidade mesmo. Ela fica lá mesmo. Nossa, olha aqui. Acho que, deixa eu ver. Deixa eu chegar mais perto. A textura desse brigadeiro. Ó. Uh! Cara. Vou montar aqui. Assim, eu fiquei sabendo, pera lá. Estou sabendo ontem, pela minha irmã, que parece que a minha avó está meio ruimzinha, tadinha. Mas, ô Jesus, eu vou lá. Porque, bom que eu já faço uma visita para ela, né, tadinha. 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 Tchau, tchau. 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 para todo mundo. É saúde na vida e paz. Quanto mais paz melhor é, mais saúde melhor é. Não carece dinheiro não, não carece isso aqui, não é paz, saúde, felicidade na vida, prosperidade, paternidade, para todo mundo. Não é só para mim, nem só para vocês, nem só para um, nem só para dois. É para todo mundo inteiro. É verdade. Em nome de Jesus. Amém. Já fui lá, entreguei o seu cotone da avó. Ficou feliz, tadinha. Ai, ai. Aí agora, eu vou fazer aqui para o almoço um mac and cheese, mais ou menos uma adaptação. Comprei esse macarrão aqui, ó, esse. Aí já cozinhei, deixei ao dente. Tentei aqui bacon e linguiçinha. Comprei... Esse trem aqui, nem sei se isso é bom, não. Um requeijão. E... Comprei o requeijão, esse cheddar aqui. Requeijão de cheddar. E agora eu vou fazer o molho aqui, tá bom? Daqui a pouco a minha mãe vai vir para cá. Aí... A gente não sabe o que vai fazer ainda. Se vai ação a carne, vai fazer um... arroz, carreteiro, não sei. Espera ela chegar para ver o que a gente faz, né? Para comer. E aí Tchau, tchau. Bom dia, hoje é dia 27, já deu um salto aí, né? Comecei a gravar isso aqui dia 24 e hoje é aniversário da minha mãe e aí eu vou, eu já tinha feito um bolinho aqui pra ela, bati um chantinho aqui agora e vou fazer uma decoraçãozinha mais ou menos porque eu ainda estou me aperfeiçoando nisso aí, né? Espero que fique bom, se ele ficar feio, pelo menos gostoso, acho que tá, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui o jeito que ficou, isso aqui é brilho, viu? Ó, ficou bonitão. É, dá pro gasto aí, mãe. Espero que esteja gostoso. Amém.